Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e esse daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o céssico net no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15%, colocou 1 dólar você ganha 1,50%, é isso guys, bora pro vídeo. Falei pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, estou hoje mais um dia aqui no csigol.net, mais um dia nos vídeos testando caixas, e hoje a caixa que a gente vai estar testando aqui, continuação da série, é a caixa da Glove Cage, a caixa de lubas no csigol.net, vamos abrir mais ou menos 100 delas, vai dar 98 caixas se eu não me engano, e bora lá, vamos ver se essa caixa é uma caixa boa pra abrir no csigol.net, uma caixinha da Valve que nós temos aí, beleza? Mano, começamos já no profit, mano, jurei que ia vir uma luba de começo, cara. Nossa senhora, seria God. Começamos aqui no profit já, beleza? Lembrando que a gente vai abrir 200 dólares, temos que sair com mais que isso no final pra ter aquele profit top. Lembrando que tem sorteio ativo aí, mais código condido, passou no começo do vídeo aí, cara, assistam aí, e mais uns brindezão pra quem não tinha o seu código amigo aí, toda a informação no comecinho do vídeo aí, bora lá. Manos, veio uma Psyrix, essa caixa tem uma skin legalzinha até, cara. Ó, tem gente legalzinha nessa caixa, tem a Psyrix, a Psyrix, a Mecha, a Dragonfire, a Psyrix, mas não é uma caixa fácil, tem a Flashback, mas não é uma caixa fácil de se pagar pra falar a verdade não, cara. Tem bastante skin barata nela. Veio uma fama de 12 dólares, 14 dólares até agora. Beleza, legal. E claro, tem a chance de ganhar uma luba, né, cara? Mas eu não sei se essa caixa compensa muito não, cara. Vamos ver no final aí o que vai dar. Essa Flashback, ela pode vir 3 dólares ou pode vir 70 centavos. Ó lá, veio 3 dólares pelo menos. Mesmo assim, praticamente não se pagou. Vamos ver. Essas skinzinhas aqui são muito baratas, essas pretas, essas skinzinhas... Não é preta, é cinza, né, dela. 46, 363. Essa caixa que eu for olhando assim, a maior parte das skins são escuras, né, cara? Você vê, tem sempre um detalhe mais preto, mas... Menos iluminado nela, cara. 6, 2, 2, 9, Profit. Uma Buzzkill seria legal, uma Dragonfire também seria legal pegar. Sair com alguma skin covert aqui pra ver se ela tá dropando um skin covert ou se não tá bom. A questão de drop dela. Essa gila... Tá, não deu bom. Perda total, praticamente. Não deu bom de novo. Ah, quase deu bom. Dei 54, mas não deu bom. Abrimos 70 dólares até agora. Sairix, 2, 45, mais 4. 1,78. Dei uma 12zinha aí. Essa 12 pode vir de 2 a 28 doll. Já tirei ela, já vi skin tirando. Veio 4, mas foi prejuízo. Mais 4. 4, 80, prejuízo de novo. É, por enquanto essa caixinha não tá saindo muito legal não, guys. Mas, de vez em quando tá no Profit ali, quando vem uma FOMAS mais cara, ou duas M4 de 3 dólar, mas, em geral, essa caixinha tá bem ruim, cara. Tem outras caixinhas que a gente já testou aí da Valve no CS Bonet bem melhores. Inclusive, as caixas do CS próprio, CS Bonet, que não são da Valve, né. São bem melhores que essas caixas da Valve aí, cara. Isso eu já recomendei pra vocês. Mas, como tem muita gente que pede pra testar essas caixas, eu trouxe uma série inteira testando elas. É, 7,32. Quase pagou, mesmo assim, não pagou. O mesmo tem duas Cyrix. E, até agora, nenhuma Skin Covert, cara. Ou uma Luva, né. Uma Luva seria legal. Mais 4. 6,27. Prejuízo. Opa, pegamos uma Skin Covert, uma Dragonfire e veio quanto pra gente? Nossa, veio no pior preço. Veteran de Guerra. Tá bom, pagou. Mas, podia ter vindo melhor, né, cara. Pra uma Skin Covert sem abertura é ruim, cara. Não tá boa essa caixa, não, pra falar a verdade pra vocês. Vamos ver. Não tem tempo de vir uma Buzzkill aí, vir uma Luvinha. Vamos dar uma olhada aí. 2,37. Depois, pra escolher a Luvinha que eu queria ganhar, eu queria ganhar uma Emerald ou uma Alice. Se ela é mais cara, tá ligado? Mentira, se eu quisesse ter essa faixa aqui, velho. Eu gosto das faixas. 4, 2, 7 prejuízo de novo. Prejuízo. E tamo indo pras duas últimas aberturas. Depois de saber que tem mais duas. E vamos ver quantos que deu lá de 200 dólares abertos, cara. Eu acho que a gente tá no prejuízo. Eu gosto de certeza disso, velho. A última vai ser em modo rápido. Não. É a última, né. E a última em modo lento. Não veio nada de bom. Eu acho que a gente perdeu uns 60 dólares, cara. Pelas minhas contas. Veio uma Luva na última. Não acredito, galera. Não acredito, mano. 70 dólares. Cara, foi a pior Luva possível. Acho que deve ser a Luva mais barata do Sesc Go, mas é uma Luva. Mas, mano, eu não sei nem se ganhar nessa Luva. A gente tá no Profit. Vamos ver. Cara, 8 dólares de Profit. Não é uma caixa muito legal. Mas vocês viram que dá pra ganhar a Luva. Veio uma Luva aí. Tá bom que a gente já foi na última caixa. Foi na terceira, né. Na penúltima caixa ali das 4 vezes. Mas, é isso. Veio uma Luva. Essa foi a testa na caixa de Luva do Sesc Go.net aí. Quem quiser abrir algumas aí, abra. Mas não arrisca muito nessa caixa não, cara. Não é muito boa não. Mas é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. E aí